Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quarta-feira, dia 30 de agosto. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom contar com o seu carinho e audiência. Hoje no nosso programa vamos aprender um pouco mais sobre o bruxismo do diagnóstico ao tratamento. Você sabe o que é o bruxismo? Então fica ligadinho a esta edição do programa que a gente vai explicar com a ajuda dos nossos convidados de hoje. E ainda a gente vai conferir juntos aqui no nosso programa as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema, a enquete do dia e muito mais. Só lembrando que esta edição do programa está imperdível. Irranger ou apertar os dentes durante o sono a ponto de acordar com dores de cabeça ou mesmo dores na face pode ser sim um sinal de bruxismo. Essa desordem funcional pode acarretar o desgaste e até mesmo o amolecimento dos dentes. Isso em casos mais graves também podem ocorrer problemas ósseos na gengiva e também na articulação da mandíbula, a chamada ATM. Embora o bruxismo seja mais comum em crianças, adultos, independentemente do sexo, podem também apresentar esse tipo de disfunção. Em geral, quando a pessoa procura ali a assistência médica ou odontológica, os sintomas mais sérios, eles já se instalaram. Então, para nos ajudar a entender mais sobre o tema, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o doutor Israel Júnior. Ele que é cirurgião dentista e especialista em saúde pública e implantologia. Também vai nos ajudar com dicas e orientações hoje aqui no nosso programa, a doutora Socorro Lira Didier. Ela aqui é cirurgiã dentista e especialista em disfunção temporomandibular. Daqui a pouquinho, vamos ouvir aqui aos nossos convidados, mas a partir deste momento, vamos conhecer a história de Wilke. Com a ajuda médica, ele tem tratado para o xismo e a gente vai saber como é que ele descobriu a doença. Confira! Ranger ou apertar os dentes, às vezes tão alto que pode até chamar a atenção de uma pessoa que esteja perto. São características do bruxismo, um probleminha que o Wilke conhece muito bem. Inicialmente, ao acordar, eu sentia dor de cabeça, sentia uma pressão nessa parte da mandíbula e dolorido também, principalmente os dentes. Chega até hoje, até amolecer um pouco os dentes quando acordo, que eu ainda estou utilizando o aparelho. Como uma dor de dente normal, lateja e a gente sente os dentes um pouco moles mesmo. E a dor de cabeça, principalmente nessa região, essa região da cabeça, se espalhando, né? Mas o professor só descobriu que tinha o bruxismo quando foi ao dentista para tirar uma dúvida. Eu perguntei para ele o que seria isso. Ele disse, você trinca os dentes, range os dentes na hora de dormir. E eu não imaginava que eu tinha isso, né? Porque durante toda uma grande parte da minha vida, antes do aparelho ortodôntico, eu dormia de boca aberta. Então, foi um salto assim, né? Dormir de boca aberta e, de repente, dormir trincando os dentes. Bem complicado. O Ilker, há sete anos, utiliza aparelhos ortodônticos. E agora faz uso de um que também evita o atrito entre os dentes enquanto ele dorme. Esse aparelho a vácuo, ele é um aparelho para a questão ortodôntica do dente, mas ele também serve como um auxílio, na verdade, né? Para essa questão do bruxismo. Foi através do uso frequente do aparelho que ele começou a perceber melhoras. Ele está servindo de tratamento. Eu noto que, atualmente, eu já não acordo com a mandíbula doendo tanto assim, mas ainda acordo, porque quando eu durmo sem o aparelho, realmente, eu noto que eu não sinto dor nenhuma. Quando eu durmo com o aparelho, eu acordo com dor. Além de não esquecer de proteger os dentes, ele também cuida dos fatores que contribuem com o bruxismo. O estresse pode causar bruxismo, a questão de ansiedade também pode causar bruxismo. E quanto mais tranquilo eu estiver, a melhor noite de sono, né? Eu vou ter aí. Pois bem. Ouvi um pouco o relato aí do Wilker, né? Deu uma dica interessante para você ficar mais tranquilo, mas será que devido a essa... E corre-corre, né? Da nossa rotina. Será que é possível ficar um pouco mais tranquilo para evitar o estresse e não sofrer ali com o bruxismo? Será que esse fator é muito predomínio, né? Nesses casos de bruxismo, será? Daqui a pouquinho a gente vai ouvir o que os nossos convidados têm a dizer sobre isso. Mas antes, a gente quer chamar você que está em casa, venha participar aqui conosco, venha interagir no programa Assunto do Dia e você já pode interagir respondendo a nossa enquete. Hoje, queremos saber de você que está em casa o seguinte, você acredita que as doenças bucais, elas estão relacionadas a problemas emocionais? Estão ou não estão? Você considera que, acredita, né? Que essas doenças bucais, elas estão, têm alguma relação com os problemas emocionais? Liga para a gente, se sim ou não, a sua opinião, a gente faz questão de saber. Liga através do 3424-1977, é a nossa linha interativa, está aberta e disponível para você participar aqui conosco. Tirar todas as suas dúvidas, manda também sua pergunta através da internet, acessa a nossa fanpage facebook.com.br Assunto do Dia, é o nosso espaço lá na internet. Acessa, deixa seu depoimento, sua dúvida, daqui a pouquinho a gente vai ler ao vivo aqui no programa. 994-18-1206, é o nosso WhatsApp também, super simples o número 994-18-1206. Manda aí quantas dúvidas você tiver, daqui a pouquinho os nossos convidados, eles terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. E na população mundial, cerca de 30% das pessoas, elas têm esse bruxismo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, no Brasil, dados oficiais apontam que o problema atinge cerca de 40% da nossa população. As causas mais comuns são estresse, ansiedade também e a tensão. Ainda que o bruxismo não seja um transtorno perigoso, ele pode causar lesões dentárias permanentes se não for tratado. Então vamos dar atenção ao bruxismo quanto ele merece, né? Para ter qualidade de vida, isso tem uma relação muito direta também com a qualidade de vida, mas agora eu queria dar boas-vindas aqui aos convidados, dizer que é um prazer receber eles aqui no nosso estúdio, no nosso espaço, doutora Socorro Lira Didier. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso convidado. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar falando sobre esse tema, que é, muitas vezes, pessoas sofrem e não têm um diagnóstico correto, por conta dele foi oficializado em 2002 e aí poucas pessoas ainda conhecem que existe essa possibilidade de tratamento, né? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Boas-vindas ao doutor Israel Júnior, ele é cirurgião dentista, especialista em saúde pública e implantodontia, né, doutor? Sua especialidade. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Obrigado, Eduardo. É um prazer enorme estar aqui de volta e trazer esclarecimentos na população sobre uma patologia tão importante. Tão importante, mas muita gente não tem dado a atenção que essa... A gente pode considerar como uma doença o bruxismo ou não. Alguns termos e algumas pesquisas que a gente faz lá na internet, a gente encontra como apenas disfunção. Outras fontes de pesquisa classificam ali o bruxismo como uma doença. Para a gente começar a explicar para quem está em casa e compreender o tema. É uma doença, não é? É só uma disfunção? Tem diferença entre disfunção e doença? Na verdade, ela se apresenta como um distúrbio, né? A doença, ela é bem estabelecida com início, causa, etiologia, tratamento. O bruxismo é um distúrbio, uma disfunção do sistema mastigatório de origem neuromuscular, que precisa de um trabalho, de um olhar bem diferenciado. É importante saber, primeiro, antes de tudo, como é que funciona o sistema. O sistema mastigatório, ele tem uma função primordial, que é a fala, a mastigação e a própria deglutição, né? Toda essa musculatura desse sistema funciona e serve para isso. Ela trabalha dessa forma em conjunto, tá? Já existe a parafunção, que é justamente o distúrbio de hiperatividade muscular, que proporciona essa parafunção, justamente o bruxismo, que é o ranger dos dentes, né? E outros hábitos parafuncionais, como a posição, o posicionamento de objetos entre os dentes, roer unhas, né? Chupar dedo, mastigar a bochecha, isso tudo funciona de forma anormal. Por isso é chamado de parafunção, tá certo? E no bruxismo, particularmente, nós podemos identificar dois tipos básicos. O diurno, que é basicamente o apertamento, propriamente dito, e o noturno, que também tem o apertamento e o ranger de dentes, propriamente dito. Todos os dois são subconscientes. O paciente não tem noção de o que está fazendo. Então, é por isso que, aí está o grande problema. Por ele não conhecer, ele não relaciona aquele sintoma com o apertamento, com o bruxismo, propriamente dito. A gente explicou também, né, no começo do programa, que a maioria dos casos, o paciente já chega num estado já avançado do bruxismo, porque ele não tem essa percepção. E quem contribui nesse processo todo? É mais frequente em crianças, então os pais precisam ficar mais atentos, eles precisam observar também os filhos dormindo, porque só assim é que eles vão chegar a uma desconfiança do bruxismo? Hoje em dia, a população é geral. Porque hoje em dia existe um alto índice de bruxismo em crianças. Por quê? Porque hoje o bruxismo é considerado um transtorno do sono. Entendeu? Então, o que é que acontece? As crianças hoje em dia, por que apareceram tantas crianças com bruxismo? E hoje a gente percebe, já existe evidência científica de que os quadros alérgicos, como rinite, sinusite, tudo isso, é tudo ligado à respiração. Porque bruxismo já passou por várias etapas, né? Passou uma época em que era verme, verminose. E hoje depois ficou, não, é um problema dentário, que você só arranja os dentes. Mas não é. Bruxismo hoje é considerado um transtorno do sono. Entendeu? É como se fosse uma pessoa que tem sonambulismo, fala à noite, ele é... A gente não deixa o paciente ter uma qualidade de vida. Entendeu? Compromete bastante. Compromete bastante. Então, existe hoje, tanto na criança como no adolescente, pelo tipo de vida que o adolescente está levando, tablet, celular, privação de sono, que leva esses equipamentos, não é verdade? E aí o adulto também, pelo estresse de vida que ele leva hoje. Qualidade de vida zero que a gente tem. Entendeu? Então... Foi até o relato do Wilker, né? Ele falou que sofre com bruxismo e vê se acentuar ainda mais o problema quando ele se estressa. Então, ele está fazendo algumas atividades para tentar relaxar. Isso foi uma dúvida que a gente lançou, né? Após a reportagem que a gente acompanhou, querendo saber se é muito dominante o fator estresse na frequência com que essa pessoa vai perceber que está sofrendo ali com o bruxismo. A gente percebe o bruxismo, o apertamento propriamente dito, que é chamado de briquismo, né? O bruxismo tem uma origem, é um termo grego que é bruxismo, né? E houve uma confusão na tradução e aí se colocou um X ali no mesmo. Ele não tem nada a ver com bruxaria ou bruxo. O bruxismo do grego, do original grego, fala justamente sobre o ranger de dente. Então, assim, esse apertamento, ele acontece de forma, como eu já disse, subconsciente e desnecessária. Muitas vezes, durante uma atividade física extenuante, a pessoa ali está apertando o dente, está apertando a mandíbula. Qual a necessidade disso? Vai resolver? Muitas vezes nós estamos lendo, estudando em uma atividade de alta concentração e, assim, está apertando também. E não percebe que está fazendo e isso não vai facilitar ou a leitura ou a atividade física, enfim. É uma coisa realmente desnecessária. Mas acontece do ponto de vista subconsciente, né? É importante, a doutora falou sobre o sono e isso é cada vez mais evidente. É importante a gente entender como é que acontece as fases do sono, né? A primeira fase é uma fase mais leve, que ondas mais lentas se manifestam, ondas cerebrais lentas. Logo em seguida, esse sono é aprofundado, tá? E ondas mais vagarosas se manifestam, ondas cerebrais mais vagarosas. Logo em seguida, 80% do sono do adulto se restringe a essas duas fases, né? Logo em seguida, nós temos a fase REM, que é uma fase mais agitada. Do inglês, é rápido movimento dos olhos. Então, aquela fase desincronizada de ondas cerebrais que acontecem durante o sono é justamente essa fase que nós sonhamos, nós nos mexemos, nós despertamos e voltamos a dormir, né? É muito comum você colocar uma lanterna no rosto de alguém que está dormindo e perceber que ela se movimenta e range os dentes ali. É nessas fases de despertamento que acontece justamente o ranger de dentes e o apertamento noturno, tá? É interessante também a gente observar, e existem estudos feitos nesse contexto, que observaram a pressão que acontece justamente durante o apertamento, durante o bruxismo propriamente dito. Durante o dia, o normal, o funcional, você percebe que no deglutir, no mastigar, cerca de 6.600 quilos por segundo ao dia são colocados de força nos dentes, né? Quando dormimos, isso fica em torno de uns 4.000 quilos por segundo ao dia, né? Isso é normal, nós nos movimentamos, os dentes se topam. Agora, imagina você, durante o bruxismo, essa medida vai para 28.600 quilos. Não tem estrutura orgânica e fisiológica que suporte isso aí, tá? Todo o arcabouço estomatognático, ele foi feito para dissipar essas forças. Mas, nesse contexto, isso coloca o sistema num colapso, a ponto que realmente fica complicado de conviver com isso, né? Então, isso se apresenta de forma crônica até por conta dessa não-relação, dessa não-identificação inicial com o bruxismo, propriamente dito. As pessoas rangem os dentes, mas não tem ciência que isso está acontecendo. Muitas vezes, o companheiro também tem um sono muito profundo e não relata isso durante a noite, entendeu? Então, é por aí. Quando a gente fala, né, nessa... algo crônico, é porque é algo que pode ser herdado? É um fator genético que é predominante? A pessoa nasceu já com aquilo de herança dos avós, dos pais? Seria isso que a gente compreende como pródigo? Existe um traço. Famílias estressadíssimas, famílias que têm um contexto, assim, um transtorno psiquiátrico, então, um perfil psicológico bastante rígido, entendeu? Então, existe essa probabilidade de algumas pessoas desencadearem o bruxismo. Existe, entendeu? Então, existem aquelas pessoas que são adaptadas, porque o bruxismo, muitas vezes, se manifesta... A sintomatologia dolorosa se manifesta muito mais em mulher do que no homem, porque o homem é muito protegido pela testosterona, ele não sente tanta dor quanto a mulher, entendeu? Então, a mulher realmente sente mais dor e o desgaste é o mesmo para os dois, certo? No rapaz da reportagem, eu percebi, os dentes deles quase não tinham desgaste, mas ele tinha uma dor, né? Mas eu queria até enfatizar essa história de estresse e ansiedade que a gente está vivendo, porque existe, hoje em dia, tem uma legião da classe médica, médico, fisioterapeuta, neurologista, de mão dada, querendo que a população durma. Porque quando a gente melhora, faz a higiene do sono e dorme melhor, né? Esse estresse tende a diminuir. Hoje em dia, existe uma privação de sono enorme. Então, e que, assim, existe a privação e existe o estresse, que hoje em dia o mundo não está fácil para ninguém, né? É, sempre a gente fala, quando a gente traz aqui para debate, né, no programa, quando se fala em qualidade de vida, todos os profissionais que passaram por aqui falam alimentação, atividade física e também o descanso, que é muito importante para que a pessoa tenha essa qualidade de vida assegurada, né, doutora? Importantíssimo. A gente também explicou no começo do programa que se a pessoa negligencia, né, e não busca tratamento, o bruxismo, ele pode acarretar o desgaste e até o amolecimento dos dentes. Esse desgaste, ele é perceptível por vocês, profissionais, quando vocês recebem um paciente? Vocês já desconfiam pela estrutura desse dente e a forma, né, se esse dente está mais amolecido ou não? É fácil diagnosticar isso? Você percebe, percebe, sim. No primeiro momento, isso não é tão evidente, né? Até como a gente diz, é uma apresentação, uma manifestação mais crônica, né? Depois de muito sofrimento e que aí o indivíduo procura uma ajuda profissional. Mas no primeiro momento, você percebe dor, né? Inflamação na musculatura. O elo mais fraco desse sistema, geralmente, se acusa mais rapidamente. Então, a articulação temporomandibular é uma articulação extremamente sensível. Ela não foi feita para suportar tamanha pressão e, muito menos, tamanha carga mastigatória. Então, aí já há reflexos, né? Sinais, lampejos de um caminho que pode ser investigado mais profundamente. É claro que, com o passar do tempo, esse desgaste vai se manifestar. E isso é fato, você percebe que é na superfície oclusal dos dentes, não necessariamente na parte externa ou interna do dente. É na superfície oclusal. Uma diminuição dessa dimensão vertical do terço inferior da face, tá? E a dor, a dor, o desconforto, a inquietação, o barulho durante a noite. Quem puder relatar vai identificar isso. E o que mais nos chama a atenção é justamente que isso está acontecendo mais frequentemente em crianças, né? É uma fase que é justamente uma fase de tranquilidade, honestamente, né? As crianças hoje têm, com o advento do diagnóstico da hiperatividade, da síndrome do pensamento acelerado, né? Tudo isso vem para somar e agregar mais carga a essa vida de estresse que a gente tem hoje, né? Naturalmente, a criança não deveria ter. Se tem, é um desgaste, um bruxismo que nós chamamos de fisiológico, né? Porque, assim, com a adaptação, né? O crescimento, ela vai tentar encaixar ali toda a sua mordida, né? Às vezes, uma restauração mais alta, uma interferência. O próprio organismo providencia o desgaste daquele excesso, né? Daquele ponto de contato prematuro. Então, na fase de dentição decidua e dentição mista, é muito comum, né? É até normal, porque ele ainda está adaptando, tentando encaixar ali a mordida e tal. Mas, a partir do momento que você percebe sintomas, dor de cabeça em crianças, dor ao redor dos olhos, dor nas têmporas, né? Lateral da cabeça, zumbido no ouvido, isso não é normal. Isso não é comum. Então, isso, isso. A plenitude auricular. Exatamente. E eu, até complementando, que eu acho que, para o pessoal de casa, eu acho que é importante isso. Que isso a gente vê quando o paciente chega e que a gente, ele não precisa nem falar muita coisa. Então, língua marcadinha nas laterais, com marca de dentes na lateral. Porque quem faz o bruxismo, ele fica expandindo a língua. Então, quando ele acorda, ou até no decorrer do dia mesmo, a língua, quando a gente pede para, abre a boca, a língua está toda marcada na lateral. E tem também uma linhazinha na bochecha branca, como se fosse um cordãozinho, e que é sinal também de bruxismo. São sintomas, assim, coisas sutis, que quando o paciente, não só o desgaste do dente, entendeu? Por exemplo, também existem as abifações, que são os desgastes no colo do dente. E é uma característica do paciente do bruxismo, que ele vai formando cavidades no colo do dente. E é uma cavidade bem característica, porque ela é bem angulosa, não é? É diferente da erosão, enfim. Mas a abifração, que essa é angulosa, o desgaste é angular, entendeu? Então, são pessoas que quando a gente abre a boca e vê esses sinais, então a gente já caracteriza... Eu não digo ao paciente para não... Eu peço para ele se observar. Veja o que é que você está fazendo com os seus dentes durante o dia. Se você aperta, se você range, o que é que você está fazendo com os seus dentes no momento em que você está mais concentrado? Lendo, fazendo algum trabalho no computador, no celular, o que é que você está fazendo com os seus dentes? Isso é muito importante observar. Agora a gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais Assunto do Dia. Até já! Hoje no programa estamos falando sobre o bruxismo. Isso mesmo, e a partir de agora vamos conferir juntos o que é notícia na internet sobre este tema e quem traz as informações para a gente. A partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Waldson! Para você é um ótimo dia e para vocês que estão nos acompanhando. O destaque de hoje é do G1. O que o bruxismo tem a ver com o seu estado mental e por que muita gente não sabe que tem? O bruxismo que afeta tanto adultos quanto crianças é um problema presente em 30% da população mundial, segundo a Organização Mundial da Saúde. Aqui no Brasil, os dados apontam que o bruxismo atinge 40% da população. Esse hábito involuntário que faz com que as pessoas pressionem com muita força a mandíbula e ranjam os dentes, principalmente durante o sono, pode ser causado por estresse, ansiedade e tensão. Uma pesquisa feita aqui no Brasil, publicada na revista especializada Oral Rehabilitation, mostrou que no caso dos adolescentes, o bruxismo noturno pode se manifestar quando sofrem perseguição dos colegas. O problema apareceu em 65% dos estudantes que relataram sofrer bullying. Dos outros estudantes, apenas 17% apresentaram essa condição. Agora a gente vai ao estúdio para falar mais sobre esse assunto com o Valdisson Balbino, que está com especialistas. Valdisson, é com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações esclarecedoras e chama a atenção o número, o número que foi dado aí nessa notícia da internet de frequência. Cerca de 30% da população mundial tem o bruxismo e aqui no Brasil a estimativa dos dados oficiais apontam 40% da nossa população. Vocês profissionais que lidam com esse tipo de problema no dia a dia, é um número muito elevado e a tendência é esse número crescer ainda mais, porque a gente viu que o fator estresse e a privação do sono também são determinantes desse processo de compreender o bruxismo e podem acentuar e acelerar ainda mais o diagnóstico do bruxismo. A tendência é de crescimento? É aumentar. Até a gente se conscientizar de que a gente necessita mudar hábitos de vida, de ter um tempo para sono, de ter um tempo, mudança de alimentação e hábitos mesmo. Hábitos tem que mudar, entendeu? E aí o trabalho psicológico é importantíssimo, uma terapia cognitiva para resolver os traumas que tem, enfim, é uma necessidade que tem de aumentar mesmo. Eu até analisaria de forma um pouco diferente com todo o respeito à opinião da colega. Mas assim, eu acho que existe inclusive uma subnotificação, né? Porque por conta dessa subconsciência de 40%, os casos devem ser bem mais do que isso que está notificado. Justamente pela falta de inter-relação e desconhecimento de causas e efeitos. E desconhecimento também, sabe de quê? Da existência de profissionais que trabalham com isso. A falta de diagnóstico, as pessoas sofrem demais, até passa pela mão de muitas pessoas, de muitos profissionais e, fim da semana, até elas acreditando, achando que tem outro, porque a internet hoje concorre para isso, vai para a internet para ver o que é que ela tem e começa a achar que é uma coisa muito maior do que realmente existe. Entendeu? Chega, tem pessoas a acreditar que é clínica, que é, enfim, uma doença muito mais grave. Fibromialgia, que é um diagnóstico que todo mundo chega, ela tem dor miofacial, mas chega lá dizendo que é fibromiálgica. E não é, entendeu? Não é. Ela tem apenas que trabalhar a contração muscular. Problemas de otorrinolaringologia, né? Não estou com a dor no fígado e é assim, tem um zumbido, enfim. Passa por especialistas da otorrino e não se identifica, se trata, mas não se resolve, né? Enfim. E hoje, só uma observação que eu acho super importante, hoje os otorrinos estão muito ligados na DTM. Isso. Então, eu recebo, particularmente, muito paciente encaminhado de otorrinos, porque ele vê que aquela dor de ouvido não é a dor de ouvido, é uma dor muscular da ATM. Que muita gente confunde, né? Confunde, porque é uma área muito íntima, ouvido e articulação. Estão muito juntinhos, uma da outra, então realmente dá essa repercussão no ouvido. E a gente fala sempre, né, que algumas pessoas como desconhecem, chegam se questionando, ah, estou com problema na minha ATM, no caso seria a DTM, que é a disfunção temporomandibular. O bruxismo, ele pode provocar a DTM? Pode, pode provocar sim. Pode provocar, porque tanto provocar a nível muscular, que é a grande maioria, a gente classifica em DTM, disfunção temporomandibular muscular e disfunção temporomandibular articular. Então, a maioria, graças a Deus, é muscular. E a articular, são em menos, um percentual menor, mas é quando existe o desgaste da estrutura da articulação, do côndulo, da eminência, da cavidade. Então, isso aí, quando existe um desgaste dessa estrutura, é articular, mas é em menor percentual. Para a gente compreender melhor, né, onde é que fica localizado a ATM que nós temos, a mandíbula, que a gente falou também, que força ali a mandíbula. Isso. Tem um exemplo que a gente dá para a gente compreender melhor, né, doutora? É, a gente chama, isso aqui, a gente chama de côndulo ou cabeça da mandíbula, certo? Então, a gente está falando desse espaço aqui, da eminência, da cavidade do côndulo ou cabeça da mandíbula e da eminência. Tudo acontece por aqui. É uma área bem pequenininha. É como se fosse o joelho da gente. É uma articulação como se fosse do cotovelo, do joelho, enfim. É uma articulação como outra qualquer. Só que ela é menorzinha e muito próxima do ouvido. Entendeu? Por isso que essa confusão toda, né? Essa sintomatologia toda. E sim, muito próxima também da cabeça. Por isso as dores de cabeça, né? Também dor no pescoço, cervicalgia, cerebraquialgia também. Tudo isso, ela pode, o bruxismo pode acarretar. A tensão muscular, a contração pode provocar isso. Uma dor de dente. Entendeu? O bruxismo, nesse caso, ele não está relacionado com o abrir e fechar a boca que você escuta alguns estados. Isso aí não seria o bruxismo ou seria também? Não, não. Seria o ADTM. Seria a ADTM, para a gente compreender melhor. ADTM provoca-se. Se você percebe que ao abrir e fechar a boca... Tem estado. Tem alguns estados. Às vezes o paciente diz assim, olha, eu escuto como se fosse um papel celofane. É uma creptação. Já é um desgaste. Pode ser uma consequência do bruxismo. Uma consequência do bruxismo. Por conta dessa pressão, a dissipação da força se concentra ali e aí desgasta a superstice de articulação. Isso vai dar uma creptação, um ruído de como se estivesse raspando o osso mesmo. A perfuração do disco, que é um tecido cartilaginoso que protege ali a articulação e amortece os impactos e os movimentos da própria articulação. Então, a pressão é tão grande que chega a perfurar isso aí. Então, já a DTM em si já é uma consequência daquele processo inicial de rangeimento e de desgaste de força e sobrecarga sobre os dentes lá na boca mesmo. Esse desgaste pode ser tão intenso que as pessoas podem se queixar do queixo caído, né? Quando a mandíbula se desloca, seria também nessa linha de pensamento, quando existe esse desgaste excessivo? Já é um afoxamento dos ligamentos que sustentam a articulação, né? Pode ser um desgaste. Isso, isso. Devido a essa disfunção. Então, aí ela já perde o limite de abertura, né? Então, esse disco às vezes se desloca da cabeça do côndulo. Então, a mandíbula migra além do que deveria ir na abertura, entendeu? Então, quando o disco sai da posição, impede que a mandíbula volte, trava aquilo ali. É um problema mais... Tem muita gente que diz assim, doutora, de manhã cedo eu não consigo abrir minha boca, tô travada. Depois que eu vou comendo um pouquinho de mais líquido, não sei o que, ela vai e abre. Isso é um deslocamento de disco, entendeu? Ele foi pra frente, deslocou, geralmente é pra frente e aí dificultou a abertura. Mas também tem aquelas pessoas que abrem e não conseguem fechar. É outro tipo de deslocamento, entendeu? É uma consequência. Ok. A gente falou um pouco, né, da notícia da internet, falou também que muita gente utiliza ali a internet como fonte de pesquisa, mas na internet a gente sabe que encontramos verdades que nos auxiliam a compreender mais sobre determinados assuntos. Contra o bruxismo também a gente encontra muitas verdades e ajudam a compreender melhor o que é o bruxismo, mas também encontramos muitos mitos e às vezes esses mitos atrapalham a pessoa chegar até um diagnóstico, chegar até um profissional indicado a buscar ajuda para fazer o procedimento que deve ser feito, né? E a gente vai conferir a partir deste momento algumas informações. Eu vou pedir ajuda aqui dos convidados que nos auxiliem dizendo se é mito ou verdade e nos explicando melhor as seguintes afirmações. A primeira diz o seguinte, o bruxismo é uma doença? A gente levantou esse ponto aqui no bloco anterior e a gente já começa agora mito ou verdade. É uma doença? É um mito. Não é uma doença. Como já dissemos, é um distúrbio, uma disfunção neuromuscular. É um transtorno. Próximo ponto, vamos conferir aqui a próxima imagem. Será que é mito ou verdade? Ansiedade e estresse são as únicas causas do bruxismo? Mito ou verdade? Mito. Porque não são as únicas causas. Ele é multifatorial. Principalmente, multifatorial. A gente tem que observar não só a ansiedade, que piora muito, né? Mas assim, a gente tem que ver como é que está todo o arcabouço facial desse paciente. Como é que está o encaixe desses dentes? Entendeu? Então, o hábito. O que é que ele faz com os dentes? Ele coloca alguma coisa, passa o dia ruindo algum lápis, uma caneta, enfim. Como é que acontece o sono, né? O sono é fundamental. É um sono que se aprofunda, né? Não é verdade? Que é um sono agitado, é um sono superficial. Muita gente... Então, isso aqui é um mito, né? Não, é um mito. É um mito. Sono hoje em dia, no bruxismo. Bruxismo é um transtorno do sono. Então, a gente hoje vê muito como é que essa pessoa está dormindo. Ele tem alguma alergia, tem alguma rinite, sinusite. Isso é fundamental. Respirador oral. Então, isso é muito... A dificuldade de respirar e o sono fatalmente não se aprofunda. Ele fica inquieto, ele se mexe bastante, tentando respirar melhor, enfim. É uma característica do paciente. Respirador oral. A cama dele fica totalmente desforrada. Ele se mexe muito durante a noite, atrás da respiração dele. Está começando a ficar com medo, né? Que algumas coisas que vocês estão falando aí, às vezes acontecem. São fatos pontuais. A gente não precisa também ficar neurótico. Não, não precisa, mas observar. Tem que observar e tem que procurar o especialista. É importante a observação. É importante ressaltar, Watson, que, por exemplo, o mesmo estímulo pode provocar resultados diferentes em pessoas diferentes. E o mesmo estímulo em uma mesma pessoa, mas em momentos diferentes, também podem provocar situações diferentes. Porque depende aí do ciclo de vida, do contexto que ela está vivendo naquele momento. Então, o mesmo estímulo pode estar trazendo situações diferentes no mesmo indivíduo, tá? Por isso que a gente vai ver aí, o bruxismo não tem tratamento. Ele tem controle, né? E isso é fato. É uma doença... Não é uma doença. Entre aspas. É um distúrbio que não tem tratamento e apenas controle. Então, vamos seguir aqui. Vamos ver a próxima afirmação. Será que é mito ou se é verdade? Os adolescentes, eles são os mais afetados por esse problema? Não. Mito ou verdade? É um mito. Mito. Porque toda a população, hoje em dia, está exposta ao bruxismo. Toda a população. Inclusive, crianças, que eu faço até um apelo para os pais. Deem menos celulares e tablets para essas crianças. Bota esses meninos para brincar, fazer atividade física. É importantíssimo. Os adolescentes, hoje, são grudados na tecnologia. Então, favorece. Dificuldade de foco, né? Dificuldade de concentração. Isso está cada vez mais evidente, mais prevalente. Outra coisa que me preocupa e que é um fato que a gente tem que falar. Todos esses equipamentos eletrônicos, tem uma luz azul que fica piscando e favorece a gente a fixar muito. Então, esses meninos, os adolescentes, vão até tarde da noite, né? Com esse grudado na tela. E depois, cadê o sono? Privação de sono. Então, acorda no outro dia mais ansioso, porque vai ter que resolver escola e tudo mais, faculdade. E aí, isso provoca o quê? Uma ansiedade muito maior para se manter aceso. Ligado. Ok. Vou pedir licença mais uma vez aos convidados. Daqui a pouquinho, a gente volta a falar mitos e verdades sobre o buchismo. Você que está em casa, ainda tem dúvidas? Ainda há tempo também de você participar? 3424-1977 é a nossa linha interativa. Liga para a gente, deixe a sua dúvida. Estamos com dois profissionais que entendem e muito sobre o tema. Aproveita a oportunidade, manda sua pergunta. Vamos ler ao vivo daqui a pouquinho, porque agora vamos a um rápido intervalo. E até já! Estamos de volta com mais Assunto do Dia, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje no programa estamos aprendendo um pouco mais sobre o bruxismo. No bloco anterior, a gente deu início aqui ao quadro mitos e verdades e a gente vai dar sequência para aprender um pouco mais. Quem sabe, né, uma dessas afirmações não é a sua dúvida. A dúvida é sua que você que está em casa nos acompanhando. Vamos conferir aqui com a ajuda dos convidados, vamos compreender melhor o tema, né? Dor de ouvidos, ela pode ser confundida com a dor do bruxismo? Mito ou verdade? De fato, o que acontece já é a dor de ouvido é uma consequência da pressão exercida sobre os dentes e no sistema mastigatório, né? A dor mais evidente é a dor muscular. Se percebe ao amanhecer, quando se acorda, aquele cansaço, mas não se relaciona muito porque estava se dormindo, né? Então, de onde é que vem isso? Não tem uma relação direta ou objetiva porque ele não percebeu. Ele estava no subconsciente e enfim. Mas é uma consequência que pode acontecer dentro do diagnóstico do bruxismo. A gente diz que é uma dor referida, porque a dor no ouvido que se manifesta, na verdade, não é do ouvido, é da musculatura. É do maceta, do temporal, entendeu? Então, se ela é uma dor, vamos dizer assim, um termo mais compreensível, ela corre. Então, ela se manifesta à distância e não, propriamente, é a dor uma otalgia, é uma dor no ouvido, não é. É uma dor referida. Existe um nervo chamado corda do tímpano. Ele passa justamente por trás da articulação e à frente do orifício do ouvido, né? Então, durante a pressão, esse nervo pode ser comprimido aqui e referir dor dentro do ouvido. Mas ele é um ramo do nervo facial e ele vai justamente enervar a grândula parótida e os músculos da face, não exatamente o músculo da mastigação. Fora que o menisco, na parte posterior, é bem nervado. E aí, quando a pessoa começa a pressionar muito, isso aí dá dor também. O próprio discusinho que tem entre a cabeça do côndulo e a cavidade, que é, vamos dizer assim, um amortecedorzinho para deslizar o côndulo, quando a gente pressiona, a parte posterior dele é muito inervada. Então, isso vai dar dor e a gente vai achar que é dor de ouvido. Tem o pterigoideu, né, também, que dá também, ele muito contraído, vai dar dor no ouvido. Quase uma aula de anatomia, né? É, exatamente. Na verdade, é o grande responsável. O pterigoideu medial é o grande responsável pelo bruxismo. Porque, na verdade, o bruxismo, ele acontece com esses movimentos laterais, né? Lateralidade da mandíbula. Justamente isso aqui. O macete, o músculo temporal que se insere na lateral da cabeça, ele tem a função primordial de levantar a mandíbula. Mas esse músculo interno é quem faz essa movimentação. Daí a dificuldade até de tratamento, porque é um músculo que está bem escondidinho aqui por dentro. É complicado. É, a gente ouviu já aqui no nosso programa hoje que não é uma doença, por isso a gente não pode dizer que existe um tratamento, porque não existe a cura, né? Isso, isso. Existe o controle. Como é que é feito esse controle? Quem está em casa está curioso, né? Nasceu com bruxismo, chegou ao diagnóstico, não tem mais cura. Como é que não existe tratamento? O que é que vai acontecer comigo a partir de agora? Acho que é uma dúvida muito comum. Não é uma doença porque não existe uma causa conhecida, exatamente, né? A gente sabe o que acontece. É um distúrbio neuromuscular, um distúrbio do sono, do movimento do sono, né? E também não existe um tratamento justamente porque a gente não tem essa causa. Então, a gente consegue controlar, a gente trabalha com fisioterapia, com fonoaudiologia, com neurologia, com psicoterapia. Então, todo mundo tem que se dar as mãos para tentar aliviar esse sofrimento do paciente, na verdade, tá certo? A gente, em odontologia e que faz reabilitações extensas com implantes, próteses, enfim, a gente tem um desafio muito grande porque a gente não consegue tratar e esses pacientes precisam de uma reabilitação. E aí, como fazer? Você constrói, faz o trabalho, mas o bruxismo desconstrói tudo aquilo ali, destrói tudo aquilo ali. Então, você tem que começar pensando de trás para frente. Tá, eu vou construir isso aqui. A gente vai reabilitar você. Mas a gente tem que controlar esse bruxismo. Então, existem N caminhos, várias possibilidades que a gente possa amenizar isso aí. No caso, as placas miorrelaxantes, que é muito comum. Tem pacientes que chegam em nossas clínicas com um saquinho, uma bolsa cheia de placa. A placa, por si, só resolve? Não, não resolve. Ela protege, ela alivia. Mais recentemente, existe o tratamento, o tratamento, entre aspas, mais uma vez, o controle com a toxina botulínica, o botox. O botox hoje é usado, sim, para controlar e minimizar essa tensão muscular, essa hiperatividade muscular, porque é muito forte. Então, isso vai estourar o tratamento, vai estourar a porcelana, vai estourar o implante, muitas vezes empena aquilo ali. É muito comum também você perceber. O bruxismo, ele não acontece em todos os dentes, né? O contato não é entre todos os dentes. São alguns dentes que ficam ali expostos a esse atrito, a esse ranger. E o que é que acontece? O paciente chega com a queixa de um dente doendo. Muitas vezes o profissional desavisado vai tratar o canal, mas a causa é outra, né? A origem do problema está num contexto muito mais abrangente, que aí a gente precisa realmente abrir os olhos e pensar nisso como um todo, né? Eu até, assim, acrescentaria uma observação para o pessoal de casa. Muitas vezes o paciente vai, muitas vezes, no dentista refazer uma restauração, quebrou meu dente. A restauração que você fez não ficou legal, quebrou, não sei o quê. Preste atenção no que você está fazendo nos dentes. Preste atenção, porque você pode estar fazendo apertamento por rangimento e está levando tudo abaixo, como tratamento, procedimentos odontológicos de implante, facetas, essas lentes de contato, pelo bruxismo. E ele não está se ligando. Ele acha só que, na cabeça do paciente, pode ter sido um trabalho mal executado. E não foi. Então, ele tem que prestar atenção nesses movimentos que ele faz inconscientemente, com a boca, enfim. E essa confusão toda, né? Essa dúvida que uma dor de ouvido, acreditando que o bruxismo pode ser só uma simples dor no ouvido, e procura o otorrino-laringologista, isso tudo poderia ser minimizado se as pessoas também se preocupassem mais em visitar com mais frequência o profissional dentista, né? O odontólogo. Exatamente. Quanto tempo, a partir de que idade, a gente faz esse reforço para quem está em casa agora nos acompanhando? Eu só preciso procurar o profissional quando eu tenho alguma dor no dente, algum problema que eu veja, assim, aparente, ou não? A partir de que idade, com que frequência, é o ideal que a gente procure o... Isso é muito cultural, né? O odontólogo, né? Porque a gente chama muito dentista. É usual dentista? Simião dentista. Simião dentista. Na verdade, isso é bem cultural, na nossa sociedade particularmente, fica aquela história, né, de que com o passar do tempo a gente vai perder os dentes, né? Então, é comum, é normal, enfim. Outra coisa é perceber que as pessoas só se lembram do dentista quando tem uma necessidade sentida, né? Sentiu aí, ah, sim. Mas a prevenção, né, ela é muito mais eficiente, porque você consegue descobrir situações de saúde bucal, de saúde até geral, no começo. Quando ainda está com sinais incipientes, né? Uma visão, uma análise, um olhar clínico mais aguçado, você consegue perceber coisas ainda no início. É claro que com o passar do tempo, o acúmulo de necessidades, isso vai trazer um transtorno e vai colocar o profissional também para trabalhar de forma mais demorada até. E o paciente, às vezes, espera uma coisa imediata. Não, não é assim. Você acumulou as necessidades. Não vai ser da noite para o dia que eu vou resolver o seu problema, na verdade. Então, os pacientes costumam acumular as suas necessidades para um tudo ou nada e, de repente, querer resolver de uma hora para a outra, né? O que eu acho legal também é que eu vou mais além. Sim. Sabe? Porque eu acho que a odontologia tem um acompanhamento gestacional também. Sim, sim. Então, não tem um início. Pode ser até da gestação, porque a gente tem dentistas especializados nessa área. em que, desde o início, ele já vai dando orientação à mãe. Então, não existe uma idade para... Quanto mais cedo, melhor. Exatamente. E a frequência, né? Quanto mais cedo, melhor. De quanto, quanto tempo. É individualizado o tratamento, né? Eu acho que, teoricamente, em seis em seis meses. Teoricamente. Mas, assim, existe aquele tratamento que é individualizado. Não tem, não resta dúvida. É para cada paciente com sua necessidade. Então, eu acho que é bom a gente só... É porque é muito cultural. É para deixar de última hora, só para resolver aquela coisa pontual. E não é assim, né? Porque o dente é mesmo que o corpo da gente. Faz parte. É saúde também. E a gente tem que ser visto como um todo e não como um dente. E as doenças também, elas começam ali na boca e podem percorrer o nosso corpo. E tem que se desmistificar isso, né? É, claro. Tem que se desmistificar isso. Muita gente entende o elemento dentário como um adereço. Mas não é. Ele faz parte de um sistema, tá certo? É nele que acontece a mastigação. Mas ele faz parte de um sistema que promove a mastigação, que promove a fala, que promove a deglutição, né? E trabalha a autoestima também do indivíduo. E que quando está desequilibrado, como é o caso aí, um sistema total... Ausência de dentes. Desequilibra todo o sistema. A parte muscular, ligamentar. Pronto. Aqui. Esse sistema está totalmente desequilibrado. Não é? Ausência de dentes. Esse paciente aqui, a ATM dele está funcionando péssimo. Não é verdade? Então, por que não dá a importância de ter os dentes na boca? A gente às vezes acha que é a solução. Doutor, tira esse dente que está me incomodando demais. Ou então, enfim, não é verdade? A gente tem mais a que mantê-los bem tratados. Para que haja um equilíbrio em toda... Para a gente chamar de aparelho estomacognático. O sangue que passa no dedo do pé é o mesmo que passa no dente. Não é verdade? E uma bactéria na boca pode ser... Pode percorrer todo o dedo. Totalmente. Pode dar problema no coração. Enfim, tem muitas coisas. Sim. Ok. Vamos a mais uma tela. Temos aqui outra informação para a gente descobrir mito ou verdade. O bruxismo pode ocorrer durante o dia também? Mito ou verdade? Verdade. Existe o bruxismo diurno e o bruxismo noturno. Eles funcionam de forma diferente. Esse bruxismo diurno, a gente pode controlar até. Até existe hoje um tratamento, um procedimento chamado de eletroestimulação. E aí, para o paciente tomar consciência daquele bruxismo diurno. O diurno também é perceptível? O ranger do dente existe também? É a mesma característica, o barulho? Ser diurno é mais fácil? A grande diferença entre o diurno e o noturno é justamente o seguinte. No diurno, nós estamos com os instintos protetores ativos. Nós conseguimos perceber quando nos excedemos na força. Já o noturno, não. O estado de subconsciência é mais profundo. E aí, essas forças mastigatórias, elas se excedem a ponto, como eu já disse, de chegarem a carga de 28 mil quilos por segundo ao dia. Então, isso aí, para o sistema em si, se manter e se proteger, é muito excesso. Então, tem essa grande diferença. No diurno, a gente consegue perceber quando a gente está se excedendo e aí recua. E isso não é tão sacrificante para o sistema em si. Ok. Temos muitas participações através do nosso WhatsApp, através da nossa fanpage. Então, vamos começar já a repassar essas perguntas. Você que está em casa, ainda tem dúvidas, pode telefonar para a gente no 3424-1977, a nossa linha interativa, 99418-1206. É o nosso WhatsApp. Aproveita a oportunidade, manda aí sua dúvida. Vamos responder aqui a primeira dúvida do Vilar Xavier, ele que mora em Piedade e tem 57 anos. Ele diz o seguinte, nunca fui diagnosticado com bruxismo. Não tem esse diagnóstico. Mas ele diz que usa prótese móvel em toda a arcada dentária. Tem o hábito de ranger os dentes e quando abre a boca também, ele percebe que a boca, ela estala. Ele sente um estalo e ele sente muita dor. O que é que pode ser isso? Pode ser bruxismo? A queixa maior dele é porque ele usa prótese, né? Mesmo ele usando prótese, ele pode sofrer com o bruxismo? Pode. Pode, é assim, será que essa prótese está estável? Quando ele mastiga, essa prótese não se mexe? A gente chama, eu vou falar numa linguagem mais. Enfim, a gente tem que ver como está essa prótese. Tem outra coisa que eu queria chamar muita atenção, é exatamente para medicamentos. Às vezes, os pacientes tomam medicamentos psiquiátricos e que aumentam esse movimento involuntário da musculatura. Então, a gente tem que ver tudo isso. Mas a prótese pode acarretar uma contraçãozinha. Ele tem o bruxismo e a prótese estimular isso. A prótese estável. É importante diferenciar o bruxismo primário do bruxismo secundário. O bruxismo primário é esse que a gente está discutindo desde o começo, mas o secundário, ele vem e advém dessas situações, medicações psiquiátricas, outras situações médicas do ponto de vista sistêmico, podem originar e promover o atrito e o ranger dos dentes. Ok, temos outra participação agora. Suzana Silva, ela que é de Camaragibe, ela diz o seguinte, o bruxismo em idosos pode quebrar ou danificar implantes dentários? E ela complementa aqui com outra dúvida, qual a forma indicada de repor os dentes nessas pessoas que estão na boa idade? Suzana Silva, de Camaragibe. Toda uma avaliação precisa ser feita, né? É claro que a distância a gente pode ter uma ideia da situação em si. Mas o fato é que o bruxismo, ele pode sim avariar o tratamento reabilitador protético, né? De prótese e implantes em si. Eu já tive, inclusive, casos de a prótese estar totalmente entortada por conta de um bruxismo, né? E perder toda aquela situação, aquele trabalho que a gente teve ali. Então, tem que ser avaliado como um todo, não simplesmente pensar na reabilitação, propriamente dita, mas identificar o perfil do paciente, o perfil de mordida, o contexto social e psicológico desse paciente, para aí, a partir daí, a gente elaborar um plano de tratamento adequado para aquele indivíduo, né? Mas é comum, na terceira idade também, se fazer reabilitações com implantes. Isso, claro, a gente tem que pensar do ponto de vista sistêmico e médico também do paciente, para pensar o que é melhor para ele. Ok. Temos aqui outra participação. Gabriela Aristeu, ela é de Cajueiro Seco, ela disse que tem um filho de 5 anos e ele range muitos dentes à noite. E acaba quebrando ali os pedacinhos do dente, né? Desse dentinho, ela fala. Como é que eu posso tratar? Ele morde sempre a língua também e a bochecha ao mastigar. Isso está relacionado ao bruxismo? Tá. Eu sugiro para ela procurar inicialmente um otorrino. Ver se essa criança não tem algum distúrbio respiratório. Rinites alérgicas, rinites sinusite. Como é a respiração dessa criança? É respirador oral? Ele baba no travesseiro? A primeira coisa que a mãe no instante identifica. São duas coisas. Se ele baba no travesseiro ou como é que fica a cama dele? Totalmente desforrada. Ele roda, é um sono bem inquieto. Essa criança não dorme bem. O sono dela é bem superficial. E acorda durante o dia de manhã e ele não funciona. Ele tem uma dificuldade de concentração na escola, entendeu? Então, eu sugiro a ela levar inicialmente para um otorrino e depois para o dentista confeccionar até uma plaquinha para proteger os dentes dele. Ok. Vou pedir licença aos convidados. Você que está em casa ainda tem dúvidas? 9-94-18-1206. É o nosso WhatsApp. Aproveita a oportunidade. Manda sua pergunta. Daqui a pouquinho a gente vai ler e responder ao vivo. Agora vamos a um rápido intervalo e até já. Estamos de volta com mais Assunto do Dia. E a partir de agora vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Muita atenção para você que está em casa e boa sorte. Então vamos logo ao que interessa. Vamos conferir essas dicas. Você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho. Preste atenção aqui. Oportunidades. Agora tem cinco vagas disponíveis para atendente de lanchonete. Para você preencher uma dessas vagas, você precisa ter ensino médio incompleto, experiência de seis meses. O salário é de R$ 957. São cinco vagas para atendente de lanchonete. Vamos agora a mais oportunidades. Duas vagas para cozinheiro de restaurante. Ensino médio completo é a exigência. Seis meses de experiência e o salário é de R$ 1.200. São duas vagas para cozinheiro de restaurante. Vamos a mais oportunidades. Agora tem duas vagas para porteiro. Ensino médio completo é a exigência. Seis meses de experiência e o salário é de R$ 1.000. Duas vagas para porteiro. E você que está em casa, se interessou por uma dessas vagas, eleição do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, no número 155. O telefone para contato a gente vai passar a partir de agora. Papel e caneta na mão. 3355-2900. 3355-2900. A você que está em casa, em busca dessa recolocação no mercado de trabalho. Muito boa sorte. Agora a gente segue com o programa Respondendo Dúvidas. Chegaram várias perguntas através da nossa linha interativa. Através também do nosso WhatsApp. A gente vai conferir aqui no nosso telão as primeiras perguntas que chegaram. A primeira é da Deusa Maria. Ela quer dar em Miribeira. Ela quer saber o seguinte. Ela disse que sentir um zumbido ali no ouvido. Pode ser o bruxismo? Existe sim a possibilidade. Mas zumbido não tem uma causa definida ainda. Mas existe um zumbido que é bem característico. Que é em forma de apito intermitente. Que pode ser do apertamento dentário. Próxima pergunta. Vamos conferir de quem é a próxima dúvida. Temos aqui outra pergunta que chegou através da linha interativa. Maria José, que é de Olinda. Ela diz o seguinte. Tenho bruxismo e uso prótese dentária total. O recomendado é dormir sem as próteses? O que a gente poderia responder para a Maria José de Olinda? Posso responder? Eu acho que ela tem que dormir com as próteses. E em cima dessa prótese ela tem que colocar a placa. Para servir como um amortecedor de fuças. Entendeu? Porque se deixar... Se ela dormir sem as próteses ela vai ter muita dor. Vai piorar as dores. Ok. Vamos ver de quem é a próxima pergunta. Temos outra participação. Olha só. Dúvida da Soledade. Ela que é de Totó, do bairro de Totó. Quer saber o seguinte. Quando vou comer sinto minha mandíbula estralando e travando algumas vezes. Acredito que está prejudicando o meu ouvido. Pode ser bruxismo? E que médico eu procuro? Pode ser sim. Pode ser. Não se pode eliminar essa possibilidade. Mas aí só uma investigação individual vai identificar qual é a causa desse estalido necessariamente. Saber se ela realmente range os dentes. Em que momento. Instruí-la a perceber isso aí. E para poder se levantar todo um histórico e tentar resolver o problema. E o dentista é a primeira ideia. É o primeiro profissional que pode identificar e direcionar a conduta. Eu posso até... Quando ela fala de que médico. Eu posso até complementar assim. Existe no sistema público. Tanto o centro de controle da dona FOP. Ela pode ir lá. Existe esse encaminhamento. Como também no... O único município aqui em Pernambuco que faz esse tipo de atendimento de distunção de atendimento do orofacial é o cabo. No céu do cabo. O centro de especialidade odontológica. Então a gente lá faz esse tipo de acompanhamento. Tanto lá no cabo como no... Na faculdade de odontologia de Pernambuco. No centro de controle da dor. Ok. Vamos seguir aqui com mais participações. Muita gente mandando perguntas. Você que está em casa ainda tem dúvidas. 99418 1206. É o nosso WhatsApp. Você pode enviar aí sua pergunta. A gente vai ler aqui ao vivo e responder com a ajuda dos nossos convidados que estão nos auxiliando a compreender melhor o tema que está sendo debatido hoje aqui no nosso programa. Temos aqui uma participação sem identificação e a pessoa quer saber o seguinte. Os cuidados para tratar o bruxismo. Esses cuidados eles valiam de acordo com a idade desse paciente? Existe uma relação de idade ou grau, né? O grau dessa situação. Não necessariamente com a idade, mas sim com o grau. Em que estágio está, em que nível está. Então, em todo o contexto psíquico, contexto social, contexto do sono propriamente dito, identificar. Existe um exame que é a polisonografia. Infelizmente, não é tão acessível à população em geral, mas é um exame que dá esse diferencial no diagnóstico e na ideia do que está acontecendo com os pacientes. A gente ouviu falar também que é preciso levar em consideração se a pessoa tem algum problema respiratório. A gente sabe que no período do inverno, né, existe uma incidência desses problemas respiratórios. Consequentemente, aumenta mais a procura, por vocês profissionais dessa área, especializados, de pessoas que sofrem com problema respiratório e já desencadeia ali algum sinal do bruxismo? Aumenta também, consideravelmente? Aumenta não propriamente pela respiração, porque o problema respiratório aumenta, eles procuram o otorrino. Então, o otorrino muitas vezes encaminha para a gente, para o especialista de DTM e dor. No dia a dia do seu consultório, doutor, a gente quer saber agora, muitos pacientes são tratados com bruxismo ou ainda não? Muitos apresentam a queixa, né, isso é fato, a gente identifica. Outros nem citam, por não ter essa relação. A gente que tem tido cuidado de observar mais precisamente e instruir o paciente de que algo diferente está acontecendo com a sua função, a função mastigatória, né, e em detrimento do tratamento que vai ser estabelecido, a gente tem que pensar nisso antes de qualquer coisa, né, porque o futuro e a estabilidade dessa intervenção depende muito do que é identificado ali no começo, né, De repente, com a ânsia de executar o tratamento, você se esquece dessa etapa que é de suma importância e mais para frente vai pôr em risco a garantia do tratamento que vai ser entregue e que vai ser executado. Temos aqui outra participação, Débora Souza, ela que é de Prazeres, ela quer saber o seguinte, o bruxismo é hereditário? Existe um traço hereditário, é verdade. Existe um traço. E assim, o meio em que essa pessoa vive, como é um meio de muita tensão, de muito estresse, e a própria personalidade da pessoa, é o que desenvolve o justiço. Como já foi dito, é multifatorial, né? É multifatorial, não é só... Só era de ter hereditário e não vai sinalizar, né? Então tem que acumular outras variáveis. Mas existem famílias, e famílias com grande número, a não ser aqueles que percebem que aquele estilo de... Não vale a pena. O estilo de vida também. O estilo de vida não vale a pena. Das famílias, né? Uma família agitada vai agitar seus descendentes e aí, enfim... Aí tem sempre um que percebe que aquilo ali não dá... Não está dando certo, aí ele muda, entendeu? Mas a maioria existe um traço. E o odontólogo, ao perceber isso, né? E a notar que a ansiedade é muito dominante naquele paciente. É comum que esse odontólogo, ele oriente o paciente a procurar outro profissional para tratar as causas da doença, no caso a ansiedade, por exemplo? É muito comum, sim. Não dá para tentar resolver só, né? Tentar ajudar só. Como eu já disse, a fisioterapia, a fonoaudiologia, a psicologia, a psiquiatria e até a neurologia estão envolvidos no cuidado com o bruxista, né? O paciente que possui essa atividade parafuncional. Temos aqui outra participação, a pessoa não quis se identificar, mas pergunta o seguinte. A pessoa precisa fazer o barulho, o álbum de dente, para poder ser considerada com bruxismo? Ou não precisa emitir esse som? Não precisa não, porque existe o apertamento que a gente... Eles fazem e a gente não sabe nem o que está acontecendo. Nem ele mesmo sabe que aperta o dente. Nem ele sabe. Ok, temos aqui mais participações. Temos aqui, através da nossa fanpage, participação do Ozeias, ele que está em Gamileira, está acompanhando aqui o programa e diz que está aprendendo muito sobre o tema. Agradece as explicações aos convidados. Nosso telespectador Ozeias, que está participando através de um dos nossos canais de interatividade. Ozeias, um grande abraço. Obrigado pela audiência. Ele que está neste momento em Gamileira, né? Está indo longe do nosso alcance. Muita gente participando, mandando abraços e agradecendo as explicações. Mas é muito bom ter essa conversa com quem entende sobre o assunto. No caso, esse paciente, ao receber esse diagnóstico, ele pode explorar um pouco mais desse profissional? Ele pode procurar mais saber o que é o bruxismo? Não só pode como deve, né? É interessante que exista essa interação? Com certeza. Ele deve buscar mais informações. Até porque, quanto mais informações sobre determinado tema, mais ajuda a gente consegue a respeito, né? Então, é importante que ele pesquise, questione, converse. Porque o profissional de saúde, ele não detém toda a verdade sobre o problema. Tanto que essa situação específica do bruxismo, ela não é resolvida apenas com um profissional, como a gente já falou aqui. Várias especialidades se envolvem, se debruçam sobre o tema. Inclusive, eu costumo dizer que bruxismo, distinção de ATM, para mim, é um quebra-cabeça de 500 peças. Eu não vou fechar um diagnóstico com o paciente na primeira consulta. Não fecho. Na primeira consulta, a gente costuma colocar tudo para o paciente, para ele se observar. E na outra, nas consultas seguintes, ele mesmo vai se observar, ele mesmo vai chegar para mim. Socorro, aconteceu isso assim, assim. Aconteceu isso, realmente eu faço isso. Eu nunca induzo. Tem aquela situação, socorro, que, por exemplo, o paciente é assintomático. Totalmente. É o adaptado. Como identificar? É o adaptado. Então, você vai ter que investigar mais a fundo, ver o facetamento dos dentes, o desgaste, buscar mais sinais e sintomas daquilo que você desconfia. Ele é assintomático. Ele não tem sintomas, não tem dor, não tem estralo, não tem crepitação na articulação. Então, é um lego. A gente chama de paciente adaptado esse. Esse é o paciente adaptado e que ele está em um estado de vida paz e amor, tranquilo, mas só que se for ele passar por um momento de perda de ente querido ou um desemprego, ali a dor vai iniciar o processo doloroso. Então, a gente tem que prestar atenção nesse paciente. Ok, temos aqui outra participação. A pessoa não quis se identificar, mas mandou a seguinte pergunta. Minha filha tem 41 anos. Ela tem o hábito de ranger os dentes desde quando eles começaram a nascer. Hoje, ela tem um filho de um ano. A criança tem oito dentinhos e já tem esse costume também de ranger os dentes. Isso é hereditário? E a outra dúvida, ela bota aqui. Quais os problemas que podem ser desencadeados na arcada dentária da criança? Qual é a solução? Ela meio que pede um resumo do que a gente conversou hoje no nosso programa. É importante o seguinte, na criança e principalmente na primeira infância, como eu já disse, a fase de dentição decídua e dentição mista, que tem dentes permanentes, dentes decídos, dentes de leite, essa criança ainda está se adaptando a encostar esses dentes, a fechar a boca, a engrenar ali a arcada. Então, ela vai ter um período, é até muito frequente e muito comum disso acontecer. O problema, como nós já dissemos, é quando existem sintomas. Isso pode se evidenciar a partir dos sete, oito anos. Se não existem sintomas, é aconselhável que apenas se observe, se acompanhe. Não indica que ela não tenha que levar um profissional. O profissional tem um olhar mais crítico sobre o problema e vai dar a instrução que ela precisa. Mas, durante esse período, é importante saber que é comum, que é frequente e que não precisa se preocupar a ponto de pensar, vou ter que fazer um tratamento específico, vou ter que colocar placa, enfim. Mas, a partir dos sete, oito anos, quando já migra para uma dentição mais definitiva, é importante já começar a observar e ver se há presença de sintomas ou não. A gente, da sociedade brasileira de disfunção da TMD orofacial, a gente tem alinhado um pouco mais isso. E tem até entrado com, mesmo em edição decidua, que a gente não colocava placa, não colocava nada e ia acompanhando. Mas, hoje, a gente já intervém. Entendeu? Para evitar desgastes futuros. A gente já está agindo. Entendeu? Para proteger até a própria estrutura de dente e de ATM. Certo? Ok. Vou pedir licença agora aos convidados. A gente fez uma pergunta aqui no começo do programa, a nossa enquete de hoje. A partir deste momento, vamos conferir o resultado da enquete. Olha só, a gente perguntou a você que está em casa se você acredita que as doenças bucais estão relacionadas a problemas emocionais. Olha só, 78% das pessoas que ligaram e interagiram com a gente disseram que sim. Responderam que sim, que acreditam que essas doenças bucais estão relacionadas a problemas emocionais. 22% disseram que não. A você que ligou e participou, muito obrigado pelo seu carinho de sempre. E também queria agradecer a participação dos convidados. Doutora Socorro Lira Didier, ela que é dentista, cirurgiã dentista e especialista em disfunção temporomandibular. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Agora a gente abre o espaço para uma última colocação, considerações finais, um último recado. Fique à vontade. Sim. Eu gostaria de agradecer a vocês a oportunidade de a gente estar ampliando e fazendo com que a população toda saiba que existe um especialista em disfunção de atendidora facial. Vou deixar aqui, pelo menos, dois lugares de atendimento público que a gente faz, que é no Céu do Cabo, no Centro de Especialidade Odontológica do Cabo e no Centro de Controle da Dor. E quem quiser, existe uma referência no site da Sociedade Brasileira de Doura Facial, de DTM Doura Facial, Sbedoff, www.sbedoff.com. Então, lá existe um referencial de profissionais especialistas em disfunção de ATM. Eu acho importante a gente estar nessa campanha de divulgação mesmo da nossa especialidade. Porque, muitas vezes, o paciente sofre demais com a ida a vários especialistas e não tem um diagnóstico correto. Isso é o que a gente mais sofre. Quando chega a gente, muitas vezes, está mutilado. Então, eu acho que a minha consideração é essa. Mas eu penso... Bem importante. Muito obrigado, doutora Socorro. Eu que agradeço a oportunidade. Também queria agradecer aqui, doutor Israel Júnior, ele que é cirurgião dentista, especialista em saúde pública e em plantodontia. Doutor, muito obrigado pela sua participação. É um prazer nosso. Fique à vontade agora e se considere a sua cidade. Eu agradeço imensamente a oportunidade. É um momento de suma importância para esclarecer, trazendo informações que realmente instruam e informem os nossos telespectadores. São dúvidas comuns e importantes também para apresentar a odontologia como uma especialidade que realmente tem uma abrangência sine qua non. Muitos pensam que a odontologia se restringe ao elemento dentário, propriamente dito, e ao tratamento clínico, basicamente. Mas a odontologia, ela trabalha nesses dois terços inferiores da face, o terço médio e o terço inferior. E estudando todo o sistema mastigatório, e é importante que a população conheça e tenha informações a respeito, a fim de que, diante de uma situação desse tipo, saiba quem buscar, saiba quem procurar, e como resolver e dirimir as dúvidas. Mais uma vez, muito obrigado aqui aos convidados. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, aqui na tela da Rede Brasil, de comunicação. A você um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho